Montar uma associação dá muito trabalho. Tem que ficar atento para fazer tudo direito. A gente pode chamar um assessor e um contador para ajudar com os processos. Registra em cartório, certidões negativas, CNPJ na Receita Federal, conta no banco. Conta no banco? Mas associações não têm que ser sem fins lucrativos? Sim, no sentido que não é feita para gerar lucro individual. Mas podemos buscar recursos para atingir os objetivos da comunidade. Como construir a casa de farinha, né? Isso mesmo. E a associação também pode trabalhar em outras formas para gerar renda. Então precisa ter conta específica no banco com CNPJ em nome da associação. E quem trabalha na associação também pode receber? Sim, desde que a associação seja capaz de levantar os recursos e pagar todos os impostos. Mas isso precisa ser decidido em assembleia e registrado em ata. É bom consultar um advogado ou contador para analisar o caso de cada associação sobre as remunerações para a diretoria. E como levantar os recursos? O ideal é a gente conseguir entre nós mesmos, a partir da venda dos nossos produtos e arrecadando entre a comunidade. Mas também existem outras oportunidades, como os editais de projetos. Mas o que é um edital? Um edital é como uma chamada de um financiador para que a gente apresente um projeto, uma proposta de trabalho, que se encaixe com o que ele pretende apoiar. Certo, aí a gente apresenta a nossa proposta para o financiador. Mais e depois? Aí ele ajuda com recursos para a gente poder trabalhar nesse projeto que a gente propôs. E o que a gente tem que escrever no projeto? Temos que explicar que tipo de trabalho queremos fazer. Aí a gente tem que dizer quem vai fazer o que, por quanto tempo, quanto de recursos precisamos e para que e quais são as etapas e os custos. Legal! E a gente pode escrever qualquer tipo de projeto? Depende do edital. Alguns apoiam a proteção territorial, outros apoiam iniciativas da produção e venda de artesanato, projetos culturais e assim por diante. Mas eu nunca escrevi um projeto. É muito difícil. Aqui no livro está tudo explicadinho sobre como estruturar projetos. Então vamos começar a trabalhar no projeto da nossa Casa de Farinha. Ver quanto vai custar o tacho e os materiais para construir um barracão. E falar como isso vai ajudar a nossa comunidade e quem serão os responsáveis indígenas pelo projeto. E identificar quais editais podem apoiar nossa ideia. Vamos! 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 Música